Música 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 Então Sobre isso daqui GTA 5 Para alguns celulares não vai rodar Eu já vou avisando Para alguns celulares Não vai rodar Já vou avisando Mas Recomendo bastante para quem quer jogar O GTA 5 É real Não é brincadeira Tem Para celular sim mas Dependendo Vai ver os gráficos ruins Vai mas pelo menos GTA 5 Então né E também Vou fazer a série de GTA É San Andreas Zerando Ainda bem que GTA San Andreas vai jogar de boa Então Só vou mostrar aqui E provando aqui ó Não é brincadeira não galera Isso aqui funciona Eu vou gravar até a parte que está Confirmando aqui Até chegar A parte da entrada ó Não Olha galera Não recomendo vocês É Ficar só Fazendo Então Eu não recomendo vocês Ficar baixando O GTA 5 Se o seu celular não tiver bom Se o seu celular é ruim Então vou sair do jogo aqui beleza E uma coisa também Aqui o GTAzinho Aqui ó Vou apagar ele Mas vou deixar Só na descrição Do vídeo O link Do 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 Que fez-se A PK aqui do jogo Até gostei Até gostei da entrada Mas o problema Pra mim que eu não consigo rodar o jogo Mas ele rodou liso Liso, de boa Então dá uma ajudinha lá No canal do mano que ele merece Por um APK desse Muito bom Segue no canal Dragone e do canal Kupoter E também vou deixar outros links De outros youtube que eu conheço